Olá pessoas maravilhosas, tudo bem? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje eu venho com o quadro Histórias Verídicas, que é um quadro onde as vítimas de relacionamentos abusivos com narcisistas e psicopatas deixam seus relatos para ajudarem outras vítimas que ainda não sabem que estão vivenciando um relacionamento transtornado. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora para o vídeo. Caso você queira enviar o seu relato para ser citado aqui no canal e ajudar outras vítimas, você pode enviar através do e-mail narcisistasemamascara.com. O seu nome e o nome de outras pessoas que fazem parte do relato serão trocados e preservados. Este relato de hoje será dividido em duas partes, pois é um relato longo. Eu nunca soube o que era um narcisista e nem nunca tinha ouvido falar quando uma pessoa com este transtorno cruzou o meu caminho. Cheguei a pensar em tirar a minha vida, tamanha loucura de estar em contato com este homem, cujo comportamento era imprevisível e desconexo. Ele era meu vizinho e raramente nos encontrávamos na região onde morávamos, mas de repente algo mudou. Não sei exatamente o que fiz, ou até mesmo se fiz algo que chamou a atenção daquele homem para mim, mas quando percebi, a presença dele foi sendo cada vez mais constante. Eu descia sempre nos mesmos horários para passear com meu cachorro e quando me dei conta, aquele homem marcava a presença de duas a três vezes por dia. Sempre extremamente simpático, cheio de sorrisos e conversas agradáveis. Ninguém conseguiria imaginar o que estava por vir. À medida que íamos nos encontrando, fomos nos aproximando. Conversávamos normalmente sobre vários assuntos como bons vizinhos. Falávamos sobre nossos cachorros, trabalho, família, o tempo, hobbies, enfim, qualquer coisa que não levantasse suspeita de nada. De um momento para frente, porém, ele parecia onipresente. Aparecia em todos os lugares do nosso bairro em que eu estava. Além dos passeios com o cachorro, ele aparecia na padaria, supermercado, feira, quando eu chegava com meu filho da escola ou estava conversando com outros vizinhos já conhecidos. Com a intensidade da presença dele, o teor das conversas foi sutilmente mudando, coisa que só comecei a reparar um tempo depois. A gente quase não quer acreditar em certas coisas. Passei boa parte desse início pensando que era coisa da minha cabeça, pois ele realmente era muito sutil, embora intenso nas abordagens. Eu não conseguia acreditar que aquele homem estava dando em cima de mim, pois tanto eu quanto ele somos casados e morávamos perto demais para eu acreditar que ele iria querer tentar algo a mais comigo. Pois bem, mal sabia eu que me ver nervosa e confusa com aquilo tudo era extremamente excitante para ele. Ele foi conduzindo os assuntos de maneira agradativa e muito sutil, até que finalmente tudo se tornou um grande inferno de abordagens de sentido sexual. No princípio eu não entendi o que estava acontecendo, pois ele era agradável e parecia muito respeitoso. Comecei a ficar confusa sobre onde ele queria chegar com o rumo, para onde as conversas estavam indo, afinal ele é casado e eu também, e não fazia sentido eu ficar pensando que ele queria propor algo que nos envolvesse sexualmente, principalmente porque nos conhecíamos há pouco tempo. Nunca na minha vida imaginei que alguém que parecia uma pessoa tão prestativa, responsável e preocupada com a própria família poderia se revelar um monstro, disposto a passar por cima de tudo e todos para tentar saciar seus desejos mais descontrolados. Sim, o narcisista, ele se mostra para a sociedade como uma pessoa respeitosa, uma pessoa fiel, uma pessoa decente, isso é típico deles. Eles usam máscaras sociais e diversas máscaras sociais, então a gente só vai perceber realmente quem eles são quando a gente conhece eles mais profundamente, quando nós entramos no ciclo abusivo, quando nos envolvemos mais intimamente com eles. então ele começou a se abrir sobre a vida íntima com a esposa, parecendo estar sofrendo e angustiado ele dizia que ela mudou e não era mais quem ele conheceu ao se casar. Com o revelar dos acontecimentos entre eles, com um instinto quase que maternal, comecei a escutá-lo e até tentei dar conselhos, mas foi um erro tremendo, pois aquilo foi fugindo de controle. Então quando entendi o que realmente estava acontecendo, me senti extremamente incomodada e por várias vezes falei para ele parar, pois eu não estava gostando do rumo das conversas. Tudo aquilo estava sendo muito inconveniente e desconcertante, pois parecia que a intenção apontava para que eu pudesse ajudá-lo mais do que com conselhos. Ele chegou a falar que procurava sexo fora do casamento por culpa da esposa, claro, por viver em depressão e tomar remédios para ansiedade, não se interessava por ter intimidade com ele. Embora eu estivesse com dificuldade de acreditar que aquilo estava acontecendo comigo, logo ficou claro que ele queria que eu fosse um tipo de substituta sexual da esposa dele. Eu tentava lembrá-lo que eu sou casada e que ele também tem esposa e filho. No princípio ele abaixava a cabeça, concordava, pedia desculpas, dizia que eu estava certa e que ia resolver os problemas dele sem me incomodar. Então ele sumiu pela primeira vez por uns cinco dias e eu fiquei tranquila. Sem saber com o que eu estava lidando, inocentemente eu achei que ele poderia estar criando algum tipo de consciência sobre o que tinha feito ao dar em cima de mim e quem sabe tinha até se arrependido. Então eu continuava minha rotina normalmente e quando achei que teria paz, vi aquele homem atravessando a rua dias após sumir, vindo em minha direção com uma postura confiante, do nada, falou que me desejava, que não parava de pensar em mim, que queria me levar para a cama. Então um jogo macabro cheio de cirandas perturbadoras começava e eu estava participando sem pedir para entrar e sem saber como sair. Foi muito difícil pará-lo? A gente se esbarrava demais, mesmo que eu não quisesse. Cheguei a me matricular numa academia para fugir de encontrar com ele nos horários de maior chance. Mas ele mandava mensagem perguntando onde eu estava e insistiu tanto que precisava falar comigo que acabei falando que eu estava fazendo academia e aonde era. Ele falou que ia mentir para a esposa ir fazer uma aula experimental. Eu juro que não acreditei. Lembro que pensei, esse cara não existe, só pode ser brincadeira. Acho que no fundo eu queria ver até onde a loucura dele iria, pois eu achava impossível alguém ser tão sem limites quanto ele. Eu sempre achava que ele ia parar. Esse é o nosso erro, né? A gente inocenta essas atitudes. A gente pensa, é uma pessoa sem senso, uma pessoa perturbada, uma pessoa que está passando por problemas. Enquanto isso, essa pessoa já está planejando minuciosamente como ela vai nos levar para o buraco. Isso que é o triste. Além disso, confesso, eu tive receio de ser grossa com ele e isso gerar algum comportamento explosivo. Abro um parênteses aqui para dizer que tive uma experiência anos atrás de um homem no qual nunca tive nenhum tipo de relacionamento amoroso, ir na porta da minha faculdade e me ameaçar de morte pelo simples fato de eu não correspondê-lo. Desta forma, aquele vizinho não parecia ser normal e eu me preocupei por ele saber onde eu morava, quem eram meus filhos, onde eles estudavam, quais horários de chegar e sair de casa, etc. Mas era estranho, pois eu não sentia medo. Ele não me parecia ser agressivo. Eu só comecei a ficar muito confusa sem saber o que estava acontecendo e sem saber o que esperar. Não sabia se eu sentia angústia, ansiedade, curiosidade, preocupação e até dó. Sentimento inicial de quando ele começou a relatar tantos problemas com a esposa. Sim, a gente fica com dó deles, né? Ele sempre vem contar aquelas histórias tristes, difamando os outros e a gente fica com dó. E quando a gente percebe, é tudo mentira. São eles que infernizam a vida dos outros. E o pior, aqui, nesse caso, foi igual aconteceu comigo. A intuição dela já gritava que essa pessoa não era normal. Mas aí a gente fica passando pano, né? Ai, coitada, eu tô com dó. Eu tenho medo dele ser agressivo ou dele fazer alguma coisa comigo. Então eu vou continuar conversando com ele como se nada estivesse acontecendo. Eu também pensei dessa maneira. Eu até falo sobre isso num podcast que eu participei. Que eu também tive essa luz vermelha bem acesa na minha mente, dizendo, olha, sai fora que essa pessoa não é normal. Esse jeito de agir não é normal. E aí eu ficava com dó. Achava, ah, ele é só uma pessoa sem senso. Coitadinho. Ele sofreu tanto na vida. Porque eles só contam histórias tristes, né? Histórias de derrota. E aí eu ficava ali também. Igual no caso dessa moça que me enviou o relato. Aguentando. Sendo que a bandeira vermelha já estava ali escancarada na minha cara. E é essa insistência também que leva a gente pro buraco. Essa inocência da gente achar que, ah, não é pra tanto, né? Eu tô exagerando. É coisa da minha cabeça. Eu estou vendo as coisas com maus olhos. Essa pessoa não pode ser uma pessoa cruel. Ela só é uma pessoa perdida. Ah, é uma pessoa perdida na vida. Mas não, né? Depois, mais pra frente, a gente percebe que a nossa intuição, o nosso instinto de sobrevivência, o nosso instinto de perigo, gritou ali, ó, sai, sai, predador, predador, sai. Infelizmente, a gente não dá ouvidos à nossa intuição. E esse é o maior problema. Então, no dia em que ele foi na academia, ele não fez aula nenhuma. E insistiu para irmos para um motel. Aquilo me deixou apavorada por perceber a maldade dele naquele momento. Indescritivelmente, fiquei constrangida. Me culpei muito pela inocência de acreditar que ele iria na academia só para uma aula experimental. Me senti burra por acreditar nele. Comecei a tremer e falei que se ele queria trair a esposa dele, que procurasse uma mulher que topasse, pois eu não iria fazer aquilo. Ele, então, me olhou com um sorriso completamente sarcástico, que nunca vou esquecer, e disse que me ver com aquele medo era extremamente excitante para ele. Porém, insana, imediatamente após dizer isso, ele concordou mais uma vez que eu tinha razão e desapareceu novamente por dias, me ignorando intensamente ao me ver na rua. Olha os sinais aqui. Como você negou sair com ele, ele começou a te dar o tratamento de silêncio, mas claro, esse tratamento de silêncio tinha a intenção de que você sentisse a falta dele, de que você ficasse sem entender nada, desesperada, e caísse diretamente nos braços dele. Porque narcisistas e psicopatas, esses seres transformados, eles fazem tudo com uma intenção por trás. Eles não fazem nada sem ter uma importância, tem que ter uma intenção, algo ali que eles querem alcançar e que eles vão jogar com o seu psicológico para conseguirem o intento deles. Aquilo quase me enlouqueceu, pois ele oscilava doentemente entre hora olhar para mim com ódio, hora mandar beijo e morder nos lábios quando passava por mim de carro, não raro com a esposa do lado, e hora chegar a atravessar a rua para o lado oposto de onde eu passava para me evitar. Então, mais uma vez do nada, um dia de manhã, ele atravessou a rua novamente em minha direção, aparentemente arrependido, sem dar maiores explicações do porquê me tratar com tanto desprezo, dizendo que aqueles assuntos de cunho sexual não mais seriam pauta de nossas conversas, pois ele estava bem com a esposa. Ele a encheu de elogios, diferentemente do início do nosso contato, onde a desprezava de forma asquerosa. Disse ainda que eu, nas exatas palavras dele, era uma pessoa maravilhosa, e ele me queria há muito tempo na vida dele, pois adorava nossas conversas. Eu não tenho a menor ideia do porquê achei que isso me fez achar que ficaria tudo bem dali para frente, afinal, ele parecia muito convincente. Era de fato um ator muito bem preparado. Cheguei a falar que estava feliz por ele ter se acertado com a esposa. Nossas conversas eram tão agradáveis antes do assédio, que eu realmente desejei voltar àquela fase e nos mantermos lá. Então, no mesmo dia à noite, ele passou de carro com a esposa, me encarando com ódio, enquanto eu estava passeando com meu cachorro. Ele transmitiu uma energia tão densa e pesada de dentro do carro, que eu não conseguia parar de olhar para ele. Aquela energia maligna era quase magnética. Ele e a esposa subiram e segundos depois chegaram no quarto. Dali, ele chegou na janela a qual dava para onde eu estava e fez questão de pegá-la no colo. Jogou ela no que eu acredito ser a posição de onde ficava a cama deles e fechou a cortina me encarando. Eu não consigo descrever o tanto que achei aquilo estranho. Eu não entendi nada e fiquei me perguntando se havia algo que eu fiz. falei ou não, compreendi. Tudo isso daqui já faz parte do jogo de triangulação para que ela se sentisse mal e pensasse, nossa, eu estou perdendo aqui um partidão, uma oportunidade. Perdi! Agora ele está numa boa com a esposa e olha só, a culpa é minha. Eu que sou insuficiente. Eu que fui insuficiente. Tudo um jogo para que a vítima caísse nas garras dele. ele jogando aqui escancaradamente com o psicológico da vítima. São esses joguinhos que vocês têm que prestar atenção. A pessoa começou a fazer joguinho assim, a assediar, a pressionar, vocês têm que pular fora. Isso daqui não é normal. A gente que fica romantizando as coisas, como eu falei agora há pouco, achando que a pessoa é sem senso, coitadinha, está passando por problemas, por isso que age assim. E não, está aqui na cara. Está aqui na cara o ser das trevas. Sinceramente, aquilo não me impactou emocionalmente, afinal, a mulher certa para ele se deitar era a esposa mesmo. Mas eu estava muito confusa com aquele comportamento que parecia uma montanha russa de sentimentos em relação a mim. Sim, é o jogo de morde e assopra. É assim que eles vão trazendo a gente e mantendo a gente dentro do ciclo. Eu não sabia o que esperar. Tudo aquilo me deixava angustiada, pois eu não entendi o que estava acontecendo. Nunca tinha respostas e nunca sabia se, como, quando e qual seria a nova abordagem dele que cada vez era mais violenta. Comecei a ficar preocupada se ele não teria algum tipo de distúrbio ou transtorno no qual eu não conhecia e comecei a pensar se tê-lo morando perto poderia ser perigoso para mim e para a minha família. O problema é que, além de eu estar em choque como ele era ousado, insistente e inconstante, eu achei que dar chances de levar um contato em banho-maria poderia me proteger de possíveis atos de violência física. Pensei que tratá-lo com rispidez poderia gerar alguma reação violenta no sentido de agressão física devido à referência da experiência que tive no passado. Eu realmente não sabia o que pensar ou esperar de tudo aquilo e esse trauma que a vítima tinha no passado fazia com que ela mantesse ainda contato com esse ser das trevas. Ele desapareceu mais uma vez e quando finalmente se reaproximou eu perguntei se estava tudo bem. Foi a única vez que ele quase parecia feliz e disse novamente que ele e a esposa estavam voltando a terem uma vida sexual melhor e que não precisava mais tentar me levar para a cama. Mais uma vez aquilo não me machucou apesar de que a intenção dele era essa e eu só falei com sinceridade que estava feliz por eles estarem se resolvendo. Ele fez menção de algo que parecia ser um pedido de desculpas por tomar o meu tempo e eu acreditando no ato teatral de arrependimento em tentar trair a esposa comigo fui me embolando severamente no emaranhado psicológico que ele queria. Depois de ter caído nesse looping comportamental doente umas três vezes eu estava decidida a cortar qualquer tipo de contato então finalmente quando ele voltou a me abordar foi novamente dizendo que queria sexo comigo mas desta vez de uma maneira muito agressiva dizendo explicitamente tudo o que queria fazer comigo na cama ele foi tão ousado que chegou a falar que nunca viveríamos um romance mas que ele precisava de sexo ele também disse que nunca se apaixonaria e quase perguntei o porquê e ele só disse um caso um dia eu te conto eu já estava tão exausta daquele comportamento insano que eu disse que não queria mais contato com ele nem queria que ele se aproximasse mais de mim em toda a minha experiência de vida geralmente os caras que tentavam alguma investida estivesse eu solteiro sendo casada respeitaram a minha decisão exceto o homem que me ameaçou de morte mas esse vizinho não ele era sem limites e o meu comportamento de rejeição naquele momento pareceu gerar extrema excitação nele e foi quando ele me agarrou e me beijou na frente da janela do nosso prédio eu fiquei desesperada mas não consegui gritar só empurrei ele tremia chorava e falei pra ele nunca mais me tocar a reação dele foi um sorriso ele pareceu extremamente excitado com tudo aquilo naquele dia eu pensei em tirar a minha vida pois me senti imunda na presença do meu marido mas até então não tive coragem de falar pra ele foi então que dali pra frente as abordagens eram impossíveis de esquivar pois esse homem parecia insaciável e eu nunca sabia o que como quando ele ia fazer ele era impossível extremamente imprevisível era enlouquecedor pois às vezes ele passava por mim com ódio virava a cara fazia questão de me ver andando e desviar o caminho mas dias depois atravessava a rua sorrindo e insistindo para transar às vezes eu só olhava pra trás e ele estava ali em pé perguntando quando poderíamos ir para um motel aquela pessoa repleta de assuntos de repente tornou-se monotemática preso num carrossel de desejos sexuais chegou ao ponto dele falar que se eu não quisesse marcar poderia ser no carro dele ou debaixo das árvores num parque ele era absolutamente sem limites e eu já não sabia o que sentia se era medo raiva angústia ansiedade e até incredulidade por tudo aquilo estar acontecendo comigo comecei a me sentir péssima por não saber como dar um fim naquela situação porque eu tive muita dificuldade mesmo de aceitar que as abordagens não iriam parar por conta própria não fazia sentido nenhum ele não me conhecia quem garantia para ele que eu não contaria para o meu marido ou para a esposa dele o pior dos sentimentos foi a incredulidade de que eu seria abordada novamente depois de dias de desprezo eu acabava deixando ele se aproximar de novo pois tudo parecia muito ilógico e surreal porém toda a situação foi me desestruturando psicologicamente que chegou num ponto que só de vê-lo vindo em minha direção eu já passava semanas seguintes com espasmos dor de estômago pesadelos e eu não sabia o porquê então contei para uma amiga e foi quando ela me disse que tudo era um jogo de manipulação comum de quem tem transtorno de personalidade narcisista e foi quando ouvi pela primeira vez na vida sobre esse tipo de transtorno eu me senti como uma menina boba no meio de uma guerra tendo que aprender a lutar com um míssel voando estourando sobre minha cabeça eu simplesmente não estava entendendo nada estava sozinha e sem saber lidar com aquilo comecei a me sentir um lixo por não conseguir pará-lo ou fugir dele não era possível que fosse tão difícil assim a gente não era nada um do outro ele era só um vizinho que eu havia começado a conversar há poucas semanas nada tinha sentido o mais doentio é que às vezes eu não precisava pará-lo ele mesmo me desprezava e me dava uma falsa sensação de paz e que dali pra frente ele não me cercaria mais e por várias vezes achei que não precisaria me preocupar a primeira vez que ele desapareceu por um período mais longo na época foram quase dois meses foi quando ele mesmo chegou atrás de mim um dia e disse ei eu senti um arrepio na coluna pois não o vi chegando olhei pra trás e o vi sorrindo saticamente e ele então complementou minha esposa está desconfiada de mim vou sumir não tenho a menor ideia do porquê ele ter falado aquilo afinal ele já estava afastado há alguns dias ele simplesmente virou as costas saiu andando com a mesma postura confiante e arrogante de sempre e sumiu mesmo as raras vezes que nos esbarrávamos na rua ele continuava o show de horrores atravessando a rua para o lado oposto de onde eu estava ou simplesmente me olhava com muita fúria a energia que vinha dele era massacrante ele parecia me empurrar sem tocar em mim e mais uma vez eu não entendi o que estava acontecendo aquilo foi completamente enlouquecedor pois nem fiquei sabendo porque a esposa dele estaria desconfiada ele teria falado de mim ela teria visto o dia em que ele me agarrou alguém teria visto e teria contado a ela estaria ele mexendo com outras mulheres e ela descobriu eu achava que nunca saberia mas ao fim deste relato você confirmará assim como eu como um narcisista joga com todas as peças do tabuleiro dele ninguém fica de fora agora no próximo vídeo pessoas maravilhosas eu vou vir com a segunda parte do relato esse relato aqui ele é terrível é algo que mexe com a cabeça de qualquer um que geram vários gatilhos principalmente por quem já passou pelo ciclo então vocês percebem que aqui essa pessoa está mexendo completamente com o psicológico da vítima sem eles terem nada fazendo jogo de morde e assopra jogos de manipulação e a vítima devido a um trauma que ela já teve no passado ela tem medo de ter alguma reação ela tem medo de contar ao marido dela o que está acontecendo que aqui seria o certo o certo seria ela abrir o jogo com o marido para que o marido tomasse providências para que ela pudesse se sentir protegida eu acho que nessa situação o certo seria ela abrir o jogo com o marido mas devido ao trauma que ela tem do passado e a manipulação psicológica intensa que ele faz com ela ela está estática atada então ela também não consegue ter atitude nenhuma e com isso ele continua controlando a vida dela sem nada ser feito mesmo agora ela já tendo um pouco de conhecimento sobre o transtorno mas na segunda parte vocês vão entender essa história muito melhor então não percam a segunda parte desse vídeo eu garanto para vocês que essa história olha é de tirar o fôlego bom pessoas maravilhosas hoje eu fico por aqui gratidão por terem assistido a esse vídeo caso você ainda não seja inscrito no canal inscreva-se agora mesmo aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo para todos que estão assistindo a esse vídeo não saiam sem deixarem o like de vocês e o comentário de vocês aqui embaixo o que vocês acharam dessa história até agora deixem aqui nos comentários abaixo eu volto logo com novos vídeos e com a segunda parte dessa história um beijo a todos e até logo